Mano, vou contar um bagulho aqui que é só entre nós Só entre nós Quando a minha mulher não está por perto Eu preciso me satisfazer Tá Mão única Eu fico completamente nu Deito na minha cama Completamente nu Eu gosto que minha imaginação me leva pra desgraça Tira até os brincos, moleque Tira até os brincos, caralho Tira os brincos, tira tudo Mano, sem pressão hoje Hoje é só eu E é isso aí Aí eu dou aquela deitada E bato aquela punheta de uma hora e meia Caralho Tá ligado? Viado Mano, e vou tipo assim, ó Na hora que eu tô, pá Eu falo assim, não Largo Espero dar uma baixada Ah, eu gosto muito dessa vibe E volto Uma hora e meia, uma hora e meia nessa Uma hora e meia nessa Aí quando eu falo assim, não Chega, chega, eu não tô aguentando mais Agora eu vou jogar a leitada Aí eu jogo a leitada, só que eu tô deitada, né A leitada, ela fica Ixi, o cara aguardando os próprios peitos, mano Eu gosto da minha barriga Não chega no peito, não chega no peito Não, mas cê mostrou Aqui vem, faz uma piscininha Aí eu gosto em cima da minha barriga Me cubro e dorme Aí no outro dia cê acorda Ah, cê tá zoando Já contou a história Sua mãe te pegou assim uma vez, não pegou? Cê foi pego já, noto? Cê foi pego, mano Não, mentira que tu guarda nos próprios peitos e vai dormir Não Impossível Não é no peito Impossível Impossível Uma hora e meia, pum, gozei Me cubra e dorme Malandro Mano, eu acordo, tipo assim, com o edredom grudado Porque eu tenho problema de friagem A hora que tu gozou, veio na tua cara Se tu mirou pra cá, veio na tua cara Não, eu não mirei Uma hora e meia segurando Vai mó jatão Não, mas eu miro ela certinho Porque, mano, tipo assim Por que eu comecei a fazer isso? Eu tenho problema de friagem E eu fico me descobrindo muito Quando eu tô dormindo, tá ligado? Ai, meu Deus Aí o que eu faço? Pum, cobertor, não sai É tipo, eu jogo o grud E me cubro Mano, o cara dorme frito na porra, né? Ele acorda Eu acho que ele dorme com o coração quentinho, né? Ele acordando, tirando o coração Aquece o coração Igual um velcro Eu já fui pego Mano, quando eu tiro, parece uma bolacha crincrá, cara Que nojo É, cara Pô, esse papo tá indo por um caminho muito complicado, bro Na boa Eu já fui pego pelo meu irmão Uma vez só E eu tava, né, decifrando uma Decifrando? Caralho Assistindo o iCarly, velho Mas eu era menor, tá? Tá, tinha meus 15 anos E eu era apaixonado na Miranda Cosgrove E aí você? E aí eu tava com o fone do Playstation 4 aqui Tá Porque você põe o fone, põe a Netflix Aí eu ficava aqui, ó Acho que nem tem mais a carne na Netflix, hein? Aí tu, meu irmão PUM Já abriu Eu tava lá Nossa Aí eu falei pra ele assim Não, tô dando uma verruga Falei, não, viado Tô esprevendo a verruga Tem que inventar alguma coisa na hora, né? Porque era Tem que ter uma resposta rápida Mas tu tava Mas calma aí Caralho, esprevendo a verruga Mas ele chegou a ver, tipo O ato Não, eu fiz essa Ou era com Ah, tá Mas tinha um cobertorzinho Tinha um cobertorzinho Tampando É Ah, entendi Só que, né Então conseguiu tampar Mas ele nitidamente viu É Aí eu pensei o seguinte Ele vai voltar e vai espiar de novo Só que dessa vez Mas se ele não te perguntou Se ele não te perguntou E você já chegou falando Era uma verruga Era uma verruga Ele teve certeza Não, ele já abriu o rino Ele já abriu Não, ele sabe Então ele já sabia Ele foi pra te flagrar Agora sim Ele foi pra te flagrar Aí Eu pensei o seguinte Ele foi tomar água Eu falei Agora eu vou fingir Que eu tô esprevendo uma verruga mesmo E vai ver Eu esprevendo uma verruga Aí eu continuei Aí dessa vez fingindo, né Fiquei tum Aí ele abriu E começou a rir de novo Que eu voltei Antes mesmo dele voltar pro quarto Não deu certo Meu prato Não deu certo Entendi Fui pego duas vezes Na iCarly É Episódio 5 Da temporada 2 E aí E aí E aí